Fala meu povo, Nose aqui outra vez e sim rapaz, com mais um vídeo pra vocês, The Sims 4 Bully 2 está de volta, estamos aí com a nossa série e hoje a gente deve ser promovido no trabalho, vamos deixar de ser um hacker de elite, um mero hacker de elite pra conseguir a nossa promoção, daqui a 16 horas estaremos trabalhando, vocês lembram que eu adquiri habilidade noturna, tudo que eu faço na noite, agora a gente faz melhor, e como a gente trabalha de noite, todos os ramos de criminosos trabalham a noite, a gente vai ter um desempenho ainda melhor, pelo menos acredito eu, não sei se eles colocaram com essa intenção também de se você trabalhar a noite, você também vai ter direito, o Jimmy fez uma poção gigante aqui, eu já vou colocar na geladeira, porque a gente tem que comer, e beleza, o que o Jimmy pode fazer aqui pra, olha só velho, essa TV também, acho que já deu pra, já deu né velho, deixa eu ver quanto que a gente venderia ela, eu queria ver umas TVs, onde que eu vejo? sala de estar, que burrice, e rapaz, por função, como que faz aqui, sala de estar, onde que tem a televisão aqui, televisão, deixa eu ver, essa televisão vai me dar a diversão, a minha dá a diversão 5, e confiabilidade 5, 2500, eu vou vender por 700 e pouquinho, talvez dê pra gente comprar até essa aqui velho, vamos vender logo? ó, deu pra comprar, a gente vai ficar pobre? vai, mas quem se importa? ei, por que que não deu pra comprar? quem se importa? pra que eu tenho 15, eu ainda tenho 15 conto e bastante comida na geladeira, então eu não tô pobre, agora a gente vai assistir uma mega televisão, assistir ao canal de comédia, de esporte, tem alguma coisa de travessura? ação, por que que você veio pra isso, seu idiota? comédia pode deixar, sim, brincalhões, eu gosto de ser brincalhão, cara aí, pode deixar o sim, brincalhão, mas eu não vou fazer isso eu vou assistir outro canal, não tem de culinária não? culinária porque aqui a gente se diverte e ao mesmo tempo, olha só, já tem uma barrinha na cabeça aqui dizendo o que é que ele vai ser, né o que ele vai recuperar, deixa eu ver como é que tá a nossa habilidade, por exemplo, de culinária daqui a pouco, ele já vai tá pronto aqui pra passar pra o nível 5 de culinária, isso vai ser muito bom coisa que a gente nunca mais fez sem dúvida nenhuma, deixa eu ver aqui pegar esse traço aqui de limpador rápido vamos ver se ele é rápido mesmo traços cadê? limpador veloz pronto, tá comprado então nós vamos limpar essa porra aqui o que que dá pra fazer? pera aí pera aí dá pra brincar, hein não, só falta isso aí, o que que o Jimmy vai fazer na poça? que beleza, hein, Jimmy? que delícia de brincadeira vai, limpa logo, você é um limpador veloz vamos ver se você é veloz mesmo não tô vendo velocidade nenhuma nisso, né, mas tudo bem isso aqui deixa eu meio... ah, até que foi rápido sim brincar na banheira que gay o que que o Jimmy quer fazer? piscar olhos malucos para alguém que bosta, velho tá, quanto tempo a gente vai trabalhar, hein? em 11 horas a gente vai deixar um pouco isso aqui de lado essa parte do inimigo público porque a gente tem que entrar em 10 brigas estando furiosos e acho que não é o ideal que a gente faça isso agora, né, galera? porque são 10 brigas e como que o Jimmy fica furioso? eu nem lembro como é que faz pro Jimmy ficar furioso tem hora que ele pede aqui tô louco pra ficar furioso tá, vamos lá, vamos comer mais um pouquinho pera aí, tem um negócio aqui, pera aí panquecas de ursinho de goma vamos fazer isso isso é só porque ele tá brincalhão que bosta, hein? vamos lá, vamos adquirir a habilidade nível 5 beleza, tudo que eu queria aprendeu as receitas rabanada e a peixe com chips de batata ele também desbloqueou a habilidade de gourmet e vai receber um modificador cozinheiro competente ao cozinhar beleza, então vai, come essa porra comer panquecas de ursinho o Jimmy precisa sempre estar comendo, né? porque ele é glutão ele sempre sente mais fome que as pessoas normais tá, chega hora da gente se socializar mais uma vez quanto tempo a gente vai estar trabalhando chegou a hora de fazer uma transada, né Jimmy? deixa eu ver aqui convidar pra passar o tempo pô, sacanagem porque essa ah, olha aqui, rapaz Sueli Ribeiro elas se encontraram naquele dia aí a gente nem percebeu vamos chamar ela aqui pra gente dar um oba-oba fazer um oba-oba espero que a outra não apareça, né? todo mundo quer ver o que vai acontecer quando elas se encontrarem, né? vai ser um barraco só beleza, vai chegar logo já chegou ela também gosta dessa porra piscar olhos malucos você não queria fazer isso, Jimmy? vai, pisca aí pronto, piscou agora vamos pra o que interessa mais escolhas românticas já tem oba-oba? oba-oba, vai vai ou não vai? já transou várias vezes, rapaz? você já transou várias vezes? não tem nem a musiquinha mais do tan-tan-tan por causa disso beleza olha como os medidores ficam ótimos e a cama aqui também é tudo de bom e o Jimmy ainda tá brincalhão ele gosta de transar brincando então vamos lá dorme quanto tempo o Jimmy? 6 horas eu quero que o Jimmy chegue 100% lá essa puta ficou no meu computador aí ela vai quebrar meu computador e eu vou ficar feliz, né? ela arrumou minha casa até que ela tá sendo uma pessoa boa comigo vamos ver aqui 5 horas e aí, véi? só isso? vai, mete bronca aí 4 horas o Jimmy vai dar com a energia total na hora que a gente começar, né? o que faz ele ficar confiante, hein? talvez experimentar roupas incentivar incentivar se algumas palavras de incentivo podem aumentar a confiança dele então eu quero que ele vá pro trabalho confiante tudo bem, pode ir eu vou trabalhar daqui a pouco mesmo são 3 horas o Jimmy acorda feliz e com muita energia deixa eu ver aqui praticar discurso isso dá habilidade de carisma a gente já tava com bem carisma agora já estamos na habilidade nível 4 tá tranquilo o que mais? quantas horas pro trabalho? 2 horas fazer xixi como um campeão vamos ver como é que ele faz xixi como um campeão mas ele tá praticando discurso ainda, né? a carona de Jimmy chegará em cerca de 1 hora não, vai esquece isso vai comer tem que ser rápido, hein, Jimmy? poucos minutos vai pro trabalho, meu filho chegou a hora da gente ser promovido, galera vai, Jimmy tá bom já deixa essa pôr esse prato aí vai pronto, tamo no trabalho vocês já tinham dito pra mim que dá pra gente fazer várias interações que dá pra fazer algumas interações de trabalho clicando aqui, né? mas eu ah, tá tá trabalhando normalmente e trabalhar em projetos paralelos isso aqui faz o que? aumenta a habilidade lógica de programação reduz desempenho de trabalho não tem problema rapaz, isso seria muito bom porque a gente vai ter que fazer isso mesmo agora eu já vou colocar ele pra trabalhar em projetos paralelos trabalhar duro sei o que aumenta o desempenho de trabalho desgaste a necessidade de diversão chance de dar modificador de estresse tagarelar com o chefe aumenta o desempenho de trabalho chance de modificar a dor envergonhado sair do trabalho mais cedo pegar leve reduz desempenho de trabalho melhora a necessidade de diversão oferece a chance de conseguir um medidor de humor feliz normal trabalho normal e fazer contas reduz desempenho de trabalho melhora a necessidade social só que a gente não tá vendo nossas necessidades aqui isso aqui é foda porque isso aqui tinha que tá dando pra ver enquanto a gente trabalha eu não sei qual foi a intenção deles que fizeram quando a gente pra gente não ver isso aqui quando a gente tá no trabalho a gente tem que ver como é que o sim tá se ele tá bem se ele tá passando mal se ele tá com fome se ele tá com vontade de ir no banheiro a gente tinha que ver isso e poder mudar de acordo com essas necessidades o que a gente precisar por exemplo tá com o social ruim vai conversar com a galera no trabalho e aí ele já já chegaria em casa com o social bom mas infelizmente isso não tá acontecendo e eu não sei qual a intenção deles disso né vamos ver quanto tempo quando que a gente vai chegar a gente chega a 10 horas de trabalho opa atingiu a habilidade de lógica nível 2 peraí lógica? mas lógica não é programação? e agora eu posso discutir lógica com os outros né tá falta só mais um pouquinho e provavelmente chegamos e sermos promovidos porra velho a gente não foi promovido é isso mesmo que eu tô vendo e já vai trabalhar em 16 horas ai que merda hein bom Jimmy você é um grande limpador agora vai limpar a porra da casa vai isso meu filho olha só agora a gente já é limpador rapaz antigamente tinha habilidade de limpeza mas como eu tenho esse traço agora de ser um limpador rápido ó tudo brilhando a gente agora vai aqui abrir e pegar uma porção dessa porra eu fiquei puto agora velho tomar banho de banheira tomar banho de espuma sei lá tomar banho de espuma acho que deixa ele brincalhão agora como é que o Jimmy fica furioso velho eu tô tentando lembrar ficar furioso não tem uma coisa pra você fazer de você mesmo Jimmy acho que não hein se você lembra como é que ficar furioso deixa eu ver aqui ó ficar furioso fique furioso clicando se escolher interações maldosas talvez seja legal interações maldosas vão deixar o Jimmy furioso vamos tentar mas ele tá com pouca diversão eu acho que é porque a gente acabou reduzindo o desempenho no trabalho show viabilidade aqui de lógica e a parte de programação não aumenta também acho que aumenta também a gente fazendo aquilo ali trabalhar em projetos paralelos que a gente vai precisar pro próximo promoção isso aí eu tenho certeza vamos lá o que que eu faço aqui porque que ele sempre não vai limpar essa porcaria e agora eu preciso de alguém aqui ó parece que tem um parquinho aqui atrás é vem pra cá Jimmy vem pra cá eu quero ver você aqui cadê chegou chegou então beleza tem aqui o Fausto eu posso chatear todo mundo aqui tem o Roberto Teixeira posso fazer uma apresentação rude eu quero ficar furioso como que a gente vai fazer pra ficar furioso mais coisas ele disse pra gente coisas maldosas só tem essas coisas pra gente fazer ignorar que bosta deixa eu ver como é ignorar fala aqui com minha mão ah mas que bosta véi tá então não tem nada pra gente fazer com o maldoso pra gente ficar furioso isso aqui é foda é o furioso clicando em outro sim e escolhendo interações maldosas vamos lá vamos fazer até o Jimmy ficar furioso vamos fazer até o Jimmy ficar furioso é isso que eu tô ensinando que mãe é lhama vamos se odiar antes de brigar acho que deve ser mais ou menos isso incomodar travessamente mas quando chover travessura aqui eu vou tentar roubar a carteira desse cara não sei se vai dar porque ele já tá com o medidor aí o cara tá furioso mas o Jimmy não tá furioso e por que não né devia estar maldosa oh véi tá me ouvindo não filha da puta por que eu não posso mais brigar com o cara véi ai 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 maldosa zombar do traje vai zombar do cara vai essa aqui também não gosta de mim não não Cláudia também não gosta de mim olha o Nose velho olha os braços do Nose o Nose tá forte hein o Nose tá fortinho hein é rapaz eu nesse tempo de academia também era um cara forte mas agora eu tô malhando bem pouquinho tá gritar com vai filha da puta por que o Jimmy por que o Jimmy não fica furioso véi jogar bebida vai Jimmy jogar bebida na cara do Jotai o que que eu preciso fazer pra ficar mais furioso que isso Sueli quer vir passar o tempo humm vem ou não vem vem ou não vem se ela vier eu vou ter que voltar pra casa correndo galera não agora não eu tô ocupado aqui insultando as pessoas deixa eu roubar a carteira dele de novo ah eu não quis não é tá bom filha da puta então vamos lá vai não dá nem pra brigar ainda por que que não dá pra brigar com ele se ele já tá tão me odiando confronto abominável insinuar que a mãe ela ama acho que eu não falei isso pra ele ainda pelo menos não duas vezes ou três vai meu filho por que que eu não consigo fazer fica logo furioso Jimmy fila da puta com esse desprezo já dá não dá nem pra brigar com esse cara por que que não dá declarar inimigo o Jimmy fica super feliz né opa o Jimmy tá furioso furioso mais dois beleza então peraí dar bronca vamos lá ele já tá furioso então ele tá mais desconfortável do que furioso e provocar vai Jimmy vai Jimmy não nose sai puta vai que merda vai dar bronca insultar aparência e agora sim dá pra gente brigar deixa eu ver maldosa mais escolhas porque não tem briga velho eu quero brigar cacete o que é isso falar alto e vibrar com alguém vibrar isso é meio gay viu Jimmy tá a gente tem que voltar pra casa quanto tempo a gente tem pra trabalhar oito não dá pra brigar né isso eu queria só queria isso cara por que por que que eu não pude brigar galera se você sabe aí coloca nos comentários eu vou deixar o Jimmy voltar pra casa agora e vai Jimmy segue a câmera não pode seguir o Jimmy não ah tá agora é o clique com o botão direito o Jimmy tá meio cansado ai meu filho vai dormir que você vai trabalhar não sei se vai dar certo fazer cocô peraí 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 como é o negócio aqui pô tinha fazer cocô como alguma coisa só vou poder ver na hora da edição é que merda vai bexiga depois abrir comer o que ele já fez botou na geladeira e a gente vai agora pra ser promovido isso aí eu não tenho a menor dúvida espero que dê tempo né ó Jimmy acordou confiante fez o cocô agora quanto tempo ainda duas horas acho que é o tempo que ele come beleza o expediente de Jimmy começa em cerca de uma hora o que a gente pode fazer pra melhorar ainda mais acho que nem precisa fazer mais nada só ir divertido mesmo assistir a canal de ação pode ser é ele pode levar o prato pra frente da ah é verdade essas interações duplas é muito legal ele pode comer na frente da TV por exemplo tá na hora vem Jimmy vem Jimmy chegou a hora de você ir pro trabalho beleza o Jimmy vai ficar trabalhando em projeto trabalhar normalmente tá legal então beleza agora que a gente vai ser promovido eu vou ficar feliz e muito só até 10 horas 10 horas da manhã a gente vai mudar o nosso horário de trabalho e vamos ganhar aquela grana o Jimmy já tá ganhando até bem agora há pouco ele tava com 15 dólares agora já tá com 592 e mais o que ele vai ganhar agora de trabalho fora que ele pode as contas foram entregues beleza vou até pagar as contas assim que chegar opa finalmente promoção agora sim deixa eu pegar aqui colocar o zero Jimmy foi promovido a fantasma anônimo agora ele vai ganhar 57 a mais por hora chegando a 130 beleza ele também recebeu um bônus de 2929 e o que é o indispensável seu próximo turno de trabalho é terça-feira uma da manhã então é logo logo a gente ganha 130 por hora e o que a gente precisa agora pra habilidade de programação e ganhar 2.500 hackeando eu acho que é muito hein eu tô achando que é muito bom já que o Jimmy veio agora eu vou ficando por aqui galera espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio se você gostou dá joinha favorita compartilha nas suas redes sociais me adiciona no facebook que a gente bate papo super legal se inscreve no canal se você não tiver não deixa de curtir a página do Noze no facebook que é por onde eu tenho enviado meus vídeos é isso aí galera muito obrigado e até a próxima se Deus quiser valeu galera abraço fui